muito bom dia galera ó neblina olha aqui como é que tá neblina o tempo tá fechadinho ó não dá pra enxergar meio metro aí agora que tá começando a levantar ali a dar uma olhada aí o inverno galera eu vou fazer uma destoca aqui arrancar um pouquinho dispositivo e como é que vai ficar o bagulho galera o que é o que é o que é o que é o que eu vou tirar os topos que eles arrancaram fazer uma limpeza primeiro aqui por cima depois aí eu vou pegar e tirar os topos que tem ali para virar um pouquinho a galera então então o o o Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é bom para tirar, cara. Vem molinho, ó. No meio, meio podre já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fiz uma aposta com o droga no terreno ali. Vamos lá. 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 Eita, tá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, galera. Beleza, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.